Daca nicio așa, nos praxe, eu mais voar Zile, 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 eu alegro de almele, mile, 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 mile Pe Maidan, pentru tine, tine, să-ți dau um dar, dar, ce não é de preț, dar Hoje a lançaram a do Creu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfonamix Já lançaram a do Creu, também a do Titanic